Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais o que? A mais uma questão comentada de microeconomia, com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor e teoria da produção. Tudo isso graças a quem? Ao economicão e os seus companheiros. Diga aí, economicão. Olhar, amigos, aqui o economiquinho. Paçoca, você usa muito a internet? Legal, pergunta, estou curioso para saber a resposta do Paçoca. Diga aí, Paçoca. Fala, galera, beleza? Eu uso direto, economiquinho, estou sempre conectado com os meus amigos. Boa, Paçoca. Então você usa o WhatsApp direto, Instagram, está nas redes sociais, né? Beleza, meu amigo. Vamos à questão que você trouxe para a gente hoje. Questão do CESP e SEBRASF e da Polícia Federal, cargo de agente, ano 2004. A questão da escolha em situação de escassez abordada pela microeconomia, as interações entre governo e mercados privados e os problemas macroeconômicos são temas relevantes para a ciência econômica. A esse respeito, julgue o item a seguir. Em alguns provedores de internet, a cobrança de uma mensalidade fixa pelo uso ilimitado do serviço faz com que os consumidores utilizem esse serviço até o ponto em que o benefício marginal se anula. Boa questão, amigos e amigas. O ponto em que o benefício marginal se anula, o pulo do gato é entender que o benefício marginal, a utilidade marginal, ela zera na situação que nós estamos saciados, na situação de saciedade. Um exemplo mais didático, para vocês entenderem, é a questão nessas cadeias e restaurantes aí, fast food, você tem hoje o refrigerante refil, né? Você paga um valor fixo e você tem o direito de reabastecer aí quantas vezes você quiser o refrigerante. O que acontece na prática? Você vai lá, pega o primeiro refrigerante, bebe tudo, aí você pega o segundo, aí você vai para o terceiro, já está meio, já está ficando meio cheio já. No quarto refrigerante, se você conseguir, você já não aguenta mais, ou seja, mas como você está pagando, você está pagando não, você tem a, você pagou um valor fixo e pode usar quanto quer, tem aquela situação interna, nossa, que você quer aproveitar o máximo, ou seja, você vai beber até não aguentar mais, até o seu benefício marginal se anular, sua utilidade marginal ficar zero, beleza? Então podemos dizer que a mesma filosofia, o mesmo raciocínio funciona com esse tipo de cobrança de internet, né? Você tem a banda larga por um preço fixo, você vai usar até desmaiar, né? Até não aguentar mais. Ou seja, tudo isso para confirmar para vocês que a nossa assertiva está correta, certíssima, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal, pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!